Chegar por aqui, a rapaziada já está se preparando Pra fazer a festa com você Essa é Norte e Sul Eventos E a quadrilha dá fumaça pra você Pode chegar todo mundo, pode chegar por aqui né Fica bem longe Vamos nos adaptar por aqui Estamos aqui preparando Chegadinha A quadrilha dá fumaça, está chegando Vou esperar chegar mais gente por aqui Pra que possa assistir aí Está ok Andrei? É com você Andrei Vai daí do outro lado Norte e Sul Eventos Fazendo a melhor festa pra você aqui Na cidade de Ribeira Tudo preparado por aí Andrei Vai contigo meu garoto Muito bem galera, quem quer ver a quadrilha da fumaça aí? Está muito fraco Edilson, busca uma camiseta lá e um moleque Que me dá pra galera mais animada aqui Está sobrado Quem quer ver a quadrilha da fumaça? Quem? Pula galera É isso, é isso que eu tô com chica da Karina aqui viu Se a galera agirpar Ela vai fazer manobras Muito radicais Tiago da companhia do celular Não chega aqui o Tiago Galera A festa está só Tem muita coisa ainda pela frente A gente vai até a noite Hoje a gente sabe que o sol está forte A galera Está fazendo a prova do Enem Então Hoje tem um evento diferente A gente vai tocar até a noite E aqui estamos Nada mais Nada menos que Uma das únicas mulheres No estado Que fazem manobras E aqui estamos com a equipe quadrilha da fumaça Grande Vini Está aqui comigo Vini Dá pra riscar? Ela sabe ou não sabe? Cara Você tem que ser a primeira vez É uma mocha Nossa senhora Eu duvido Olha a primeira vez Como está aqui Edilson Cadê Está chegando o brinde ali Para a galera E anote os eventos E mais uma etapa E eu quero Pela primeira vez Quadrilha da fumaça Fazendo um grande show Na etapa de Ribeira É só uma palhinha Tá bom Vinícius Daqui a pouquinho Tem muito mais Eles vão estar só Uma palhinha Pra o pessoal Sentir a pressão Do que vai ser Durante todo o dia Quem quer Vunei e camiseta Da nossa senhora Quem? 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 Vini 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 Está contigo lá Tira uma camiseta lá Primeira camiseta Primeira camiseta Olha Olha como ele vai Atirar essa camiseta Olha Olha É vai ser Olha Mais uma Então A gente vai Olha Que vai conseguir Apenas Tem Tem vini E a galera quer ver a Carine, Carine, solta aqui Carine, 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, quem quer mais camisinha pra ele? Ele é, mexe em calo na área, e vê que os dois ainda se aproximaram, grande a Carine, já no peito, por que o peito, já no peito, já no peito. Aí vai, mais uma. E foi, adesivo, adesivo. Espera aí, Tiro. Tem muita coisa que tem pela frente, galera. A situação está começando. Fica, 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 Fica! A gente não se derrubou. Viva, Fica, 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 Fica. Opa, está aí, Carine, me entra. Repete o carro. E aí 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 3, 2, 1 É... 7, 2, 1 8, 1 8, 10, 11, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 1823los Música E cadê as palmas da Karine? Não é brincadeira fazer o que ela faz Ô Vini, pra primeira vez tá legal, hein? Tá tranquilo legal, hein? É, com a trilha da formação, o nosso estúdio é dentro Música 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 Música